Olha só o tamanho do problema do pessoal da esquerda, hein? Olha só, vamos entender essa notícia aqui. O algoritmo do Twitter impulsiona mais tweets de direita do que de esquerda. Já parou pra pensar? Por que você acha que isso acontece? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por algumas pessoas. A gente vai falar de algumas notícias aqui, tá? Che Guevara do Ancapistão, Henri de La Roche, Jaqueline, Carol Miller, Otaku, nem é gente. Estado é mais bugado que o site ancap.su. Rapaz, vou te falar um negócio. Acabei de assistir um vídeo, já tem outro. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da esquerda ficou desesperado. Olha só, o algoritmo do Twitter impulsiona mais os tweets de direita do que os de esquerda. Aí você vai ver aqui a reportagem e vai falar Ah, não, é porque tem mais gente seguindo o pessoal da direita do que seguindo da esquerda no Twitter. Ô porra! É isso, né? É o que eu falo. O pessoal da esquerda acaba... A maior parte do pessoal que apoia a esquerda é o pessoal que não é envolvido politicamente. Não tô dizendo que não existam pessoas muito esquerdistas ativas politicamente. Existem sim. Tem um grande grupo de pessoas que são altamente ativas, muito politizadas e de esquerda. Existem, mas são poucas pessoas. A maior parte das pessoas que é ativa politicamente é a de direita. O que acontece com a esquerda? Ela tem uma grande parte de eleitores que são aqueles eleitores que... Ou apoiadores que, na verdade, não são tão ligados em política. Sim, e aí caem no primeiro argumento. Porque a esquerda tem os argumentos do tipo... Não, vamos distribuir a riqueza. Não, olha como o fulano ganha tanto. Ele não precisa ganhar tanto assim. Tem que dar um pouquinho de dinheiro pra você. Essas coisas todas assim que... A pessoa que não tá muito ligada em política, que não tá interessada nesse assunto, ela acaba tendendo a ir nesse ponto. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas não vão no Twitter discutir política. É lógico que não. Elas vão ficar assistindo a Rede Globo lá, assistindo a novela Pastelão da Globo, assistindo... Caramba, eu queria falar um programa tosco da Globo. Eu nem lembro o nome dos programas da Globo mais, mas é Malhação, por exemplo. Aquele programa da Sessão da Tarde. Mas as pessoas estão vendo televisão, não estão seguindo pessoas no Twitter. No Twitter, na verdade, em todas as redes sociais, na internet de forma geral, o pessoal é muito mais envolvido politicamente, busca muito mais informação, interage muito mais. E o que acaba acontecendo nesse caso, eles acham que é porque as pessoas que interagem mais são de direita. Mas, na verdade, o que acontece é que quanto mais as pessoas interagem, argumentam, trocam informações, mais elas acabam fugindo da esquerda. Essa é a verdade dura e cruel. A esquerda está acostumada com um mundo, que é o mundo que havia antes da internet, em que as pessoas simplesmente não ligavam para a política. A maior parte das pessoas não ligavam para a política. Então, muitas delas acabavam caindo naqueles argumentos fáceis que eu falei. Ah, não, tem que dar mais dinheiro para o pobre. Quem é que vai ser contra dar dinheiro para o pobre? Lógico, coitado do pobre, o pobre está passando de dificuldade, pessoas estão morrendo de fome e coisa e tal. Mas aí quando você começa a entender exatamente o que eles estão fazendo ali, o que é essa ideia de tirar... Ah, não, tem que tirar a terra do grande fazendeiro, do latifundiário que tem trabalhadores em regime análogo à escravidão, e não sei o que lá, e dar para as outras pessoas do MST. Mas depois quando você começa a entender exatamente o que está acontecendo ali, como que na verdade é aquele latifundiário. Ele comprou a terra dele de forma justa, ele não está especulando com a terra, ele está plantando na terra. Que esse negócio de trabalhador em regime análogo de escravidão, esse é lorota, nego usa esse termo para qualquer coisa, só por ganho político. Enfim, essas coisas todas da esquerda, à medida que a pessoa se interage mais, começa a interagir mais na internet, ela começa a perceber o quanto a esquerda está errada. A esquerda só funciona num ambiente em que as pessoas não param para pensar na política. E na internet, naturalmente, as pessoas interagem mais. Veja, continua tendo diante de esquerda. O pessoal que é esquerda, esquerda mesmo, vai continuar ali, não vai mudar. Mas o fato é, na internet não tem muito aquele pessoal que não está nem aí para a política. Principalmente no Twitter. O Twitter é uma rede extremamente politizada. E daí eles fazem tudo. A maior parte do pessoal da esquerda tem selinho de verificado. Selinho de verificado, para quem é de esquerda, é fácil pra caramba. Vai você de direita tentar conseguir um selinho de verificado. Você não consegue de jeito nenhum. E por que isso? Justamente porque o Twitter quer agradar a esquerda. Só que na prática, como a maior parte das pessoas acaba sendo de direita, acaba caminhando mais para a direita, eu não diria nem caminhando para a direita necessariamente, tá? Caminhando fora da esquerda. Ou seja, saindo da esquerda, que é na verdade aquele populismo barato de distribuir, de fazer, explorar a inveja. Tem que tirar de quem tem muito pra dar pra você. Sempre quem tem mais é quem está acima, né? Nunca é a pessoa. Tipicamente o pessoal que... Muita gente de esquerda que está no Twitter não se vê como elite privilegiada, e muitas vezes é elite privilegiada. Ela tinha que dar dinheiro para as outras pessoas, mas ela acha que não, que tem gente mais privilegiada ainda. Tem que tirar dessas pessoas pra dar pra mim, coisa e tal. Esses argumentos da esquerda, no final das contas, simplesmente não batem, não chegam a uma lógica sensata. Então isso faz com que as pessoas saiam da esquerda. Aí vai gente pros conservadores, pra direita, pros libertários, pra religião. Enfim, vai pra tudo quanto é lado, saindo da esquerda. E esse é o problema da esquerda. O problema da esquerda é que a forma como as pessoas trocam informação mudou de forma estrutural. Então elas têm esse problema, né? E aí ficam com isso. Não, o algoritmo do Twitter impulsiona mais Twitter de direita. É lógico, porque tem mais gente de direita no Twitter. Ah, mas todos os verificados são de esquerda. Beleza, foda-se. Todo mundo tá cagando pra esse negócio de verificado. No final das contas, o que importa realmente é a opinião, é você conversar com pessoas que pensam como você. No final das contas, acaba tendo muito mais divulgação os tweets de direita, simplesmente porque tem muito mais gente seguindo gente de direita no Twitter, né? E aí, eles ficam nessa paranoia. Outra coisa, agora eles estão querendo, querem porque querem, cancelar o Telegram. O Telegram, vocês sabem, não dura até a eleição do ano que vem. Você pode ter certeza. Eles vão dar um jeito de cancelar o Telegram. O que eles não perceberam ainda, e isso é o grande problema, é que não tem como cancelar o Telegram no Brasil, né? Eles falam aqui, você vai ver aqui, não aqui. Eles colocam assim, como se tivesse uma lei. Não, vamos proibir o Telegram no Brasil. E aí ninguém pode usar o Telegram, mas não é assim que funciona, cara. A internet é uma coisa que foi feita para não ter censura. É estruturada de baixo para cima para não ter censura. Eles podem fazer coisas contra o Telegram? Podem. Podem fazer um monte de coisa. Podem, por exemplo, exigir que a Apple e o Android, o Google, não disponibilizem mais o Telegram nas suas lojas. Isso é uma coisa que eles podem fazer. No Brasil, você não consegue achar mais aquele aplicativo para instalar. Isso é uma coisa que eles podem fazer. Outra coisa que eles podem fazer, além disso, é tentar bloquear o DNS no Brasil para esses aplicativos. Isso não funciona. A gente sabe que é muito fácil você contornar apontando para um DNS estrangeiro. Como vocês sabem, DNS é um serviço que resolve o nome do site para o IP do site. Na internet, na verdade, o seu navegador fala com IPs, com aqueles números, quatro números entre 0 e 255. Então, quando você vai fazer qualquer coisa, chamar uma página, por exemplo, como essa página aqui da Telesíntese, deixa eu pegar e copiar aqui, eu posso dar um nls. nslocup, nameserverlocup, e ele vai me dizer aqui que o IP da telesíntese.com.br é 9814223444. Beleza. Aí o meu navegador faz isso e ele consegue conversar. Isso é automático, tá? Você não precisa se preocupar com isso, não. O navegador faz internamente. O que eles poderiam fazer é justamente proibir esse tipo de coisa no Brasil para o Telegram. O site do Telegram não retornaria nenhum endereço, e daí você não teria como acessar o Telegram. Mas tem como contornar isso. É só você definir o seu DNS como um DNS lá no exterior, né? Além disso, o que eles poderiam fazer? Bloquear IP? Cara, se começar a bloquear IP já fica uma lambança completa, porque os servidores mudam de IP e coisa e tal. E aí você poderia, em tese, bloquear os IPs do Telegram? Em tese é possível. Ainda haveria a alternativa de você usar uma VPN, né? VPN tem várias boas VPNs. Mas a NordVPN é uma boa VPN. Infelizmente, é paga, tá? Ou seja, você tem que pagar um valor por mês para usar essa VPN. Tem outras VPNs gratuitas, mas são problemáticas. Elas têm alguns problemas aí para você usar essas VPNs. Algumas podem estar registrando as suas comunicações. Enfim, você pode ter algum problema assim. De qualquer forma, o mais provável é que eles não vão conseguir fazer isso por IP. Para fazer isso por IP, eles tendem que ter uma estrutura igual a da China. A China faz isso. Ela tem grandes firewalls e filtra todas as saídas da internet chinesa por firewalls do governo, para só deixar passar determinados IPs. Na prática, meu amigo, eles não têm como fazer isso no Brasil, porque a internet no Brasil não foi organizada dessa forma. Teria um trabalho enorme para fazer isso para 2022. Então, embora eles estejam colocando isso daqui, não, de que vamos proibir o Telegram aqui no Brasil, não sei o que lá, O que eles querem fazer com isso é tentar forçar o Telegram ou incentivar o Telegram a entrar em contato com eles para que eles possam incluir medidas no Telegram. Lógico, para barrar o Bolsonaro. Mas o Telegram, meu amigo, ele já vive disso. Ele já é uma rede que existe para ter resistência à censura. Então, esquece. Não vai ter isso. Eles não vão conseguir isso e não vão conseguir bloquear eletronicamente também. Repara, eles ficam falando esse negócio aqui que... Ah, não, que vamos... Olha só que absurdo o algoritmo do Twitter. Eles não percebem que é o contrário. Não adianta, não importa qual algoritmo colocar. O grande problema é que as pessoas querem ver notícias da direita. As pessoas querem ver notícias de quem fala com uma visão de mundo similar a elas. É igual a mesma coisa do algoritmo do YouTube. Não que é o algoritmo do YouTube que vai radicalizando as pessoas para a direita, não sei o que lá. Que lorota, não é isso. São as pessoas que buscam esse tipo de coisa naturalmente. É um absurdo essa forma como eles colocam isso culpando o algoritmo. Quando, na verdade, o algoritmo, o que ele faz? Ele busca justamente fazer com que a pessoa fique mais tempo na plataforma. E, naturalmente, ficar mais tempo na plataforma significa oferecer conteúdo que a pessoa queira assistir. E é esse o problema desse pessoal. A esquerda insiste em voltar para um mundo que não existe mais. Esse mundo acabou. A esquerda vai sair dessa muito, mas muito menor do que já foi um dia no passado. Eu acredito que vai acabar essa história toda sem Estado. O Estado vai perder tanta força que ele vai colapsar. É a minha aposta. Eu dou uns 20, 25 anos para isso. Mas, olha só, não vai ser sem luta. A gente já viu que brigar eles vão brigar. E agora, a última grande ameaça que está pairando por aí, porque este não é um problema só do Brasil, este é um problema da esquerda no mundo todo, de governos do mundo todo, é justamente que tem muito governo querendo enfraquecer a criptografia ponto a ponto nos aplicativos de mensagem. Então, no WhatsApp, por exemplo, você tem a criptografia ponto a ponto. Sempre que você conversa com alguém, a mensagem é criptografada entre você e o destinatário. Alguém que esteja no meio do caminho, uma agência do governo, não consegue ler o que está passando ali. O que os governos querem fazer, já tem várias coisas nesse sentido, é justamente criar uma forma de proibir esse tipo de coisa. Não poderia ter um aplicativo, uma criptografia ponto a ponto. Qual é o problema disso? O problema é que sempre vai ter alguém que vai oferecer isso. E na internet, como eu falei, a internet é feita para não ser censurável. Ela foi construída para isso. Vocês sabem, né? Ela surgiu de um projeto militar. A ideia dos militares, quando construíram a internet, era justamente fazer uma rede que, mesmo em caso de guerra, mesmo em caso de um monte de bomba nuclear lançada num monte de lugar, as pessoas ainda conseguissem conversar ali. Então, ou seja, a ideia da internet, desde o início, é ser uma rede resiliente à censura, resiliente à interrupção de comunicação. Bom, no final das contas, eu não creio que isso passe ou que faça a diferença, mas que os governos estão desesperados e estão. Que eles vão lutar com todas as forças, eles vão. Eu não acho que vão conseguir, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.